Pessoal, nós aqui da Straub Import, vou compartilhar um problema que eu tive, pra vocês não passem o que eu passei. Tive um problema na bomba de óleo no motor de uma BMW N20. Eu montei todo o carro, fui funcionar e não subia óleo, né? E deu um problema nas palhetas da bomba de óleo. E eu já montei agora novamente o motor e vou fazer um teste antes de colocar no carro, pra ter a comprovação que a bomba de óleo tá funcionando. Tá, esse motor dá pra fazer esse funcionamento, porque o motor de arranque já fica acoplado no bloco. Aqui tem uma canetinha, aqui ela consegue emitir um sinal de 12 volts. E aqui é o copo onde vai o filtro de óleo, o óleo vai ter que subir. E agora eu vou dar um sinal dele aqui, pra acionar o motor de arranque, vocês vão ver que o óleo vai subir, a bomba de óleo vai tá funcionando. Vamos lá ver, vai dar o sinal agora, pode funcionar aqui ó. Tá vendo? O óleo subindo. Então, esse é a... mostrou que a bomba tá 100% funcionando agora. Tá, um dia que vocês forem montar um motor BMW N20, quiserem fazer um teste da parte de lubrificação, eficiência da bomba de óleo, essa é uma dica aí pra vocês não passarem pelo que eu passei, tá bom? Quem gostou, dá um joinha aí e curte nós aí no Facebook. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado.